A Liga Forte União, no momento, é um grupo econômico, ainda não é uma liga. A liga só vai acontecer quando juntar os 40. Não existe esse negócio de duas ligas. Enquanto tiver dois grupos econômicos, a CBF organiza o campeonato. E muito bem, a CBF não está atrapalhando em nada nesse processo. Ela está deixando a gente se resolver. Na hora que a gente se resolver, ela vai acolher e a gente vai trabalhar em parceria. Porque nessas principais ligas do mundo, a relação da liga com a federação é harmônica. A Premier League se dá super bem com a liga inglesa, define papéis e funções, a mesma coisa na Escônia. É complementar. Complementar. Então, eu quero que a gente evolua, que a gente consiga juntar os 40. Aí vamos para fair play financeiro, vamos para padronização de transmissão. Licenciamento de blutos. Licenciamento de marcas. Ampliar muito a capacidade de monetização das marcas. Venda para o mundo inteiro. Melhorar a qualidade de gramado. Tudo isso faz parte de um produto que vai ser melhor para ser visto, para ser consumido. E eu acho que nós temos muito potencial. O Brasil tem muito potencial. Tem grandes marcas a nível regional, América do Sul. Tem grandes equipamentos. A quantidade de bons estados que tem no Brasil é excelente. Sobretudo pós-copa. E tem talento, tem alma, tem público. Tem a matéria-prima. Tem a matéria-prima. Então, é a gente se organizar melhor, se juntar e fazer algo que o mundo inteiro vai apreciar.